Fala minha gente, beleza pura, esse é Siris XXL, eu sou coqueiro e aí está a nossa cidade agrícola de coqueirópolis, muito bem, perfeito, vamos dar play para que as coisas aconteçam, ótimo, no último episódio nós fizemos essa parte industrial da cidade, vamos dar uma olhada, está aí, está desenvolvendo de boa, tranquila, vamos ver os desequilíbrios, combustível está tudo bem, quem consome o combustível deve ser a indústria, exatamente, e ela consome escritórios, por enquanto está tranquilo, ela só está reclamando das taxas, mas por enquanto vamos deixar assim, acho que é boa, vamos deixar eles pagarem um pouquinho também para que a gente não entre muito no vermelho, ok, so nice, então a gente tem que começar a trabalhar mais a indústria agrícola também, é isso aí, para a gente ficar com mais recursos e poder trocar, vai ser essa a ideia, agora a gente tem que evoluir também a cidade, para cá, para que os moradores tenham acesso a essa área, bom, vamos colocar mais fazendas para cá, então, e a gente vai fazer também, tentar explorar outro recurso da cidade que é a água, vamos dar um look aqui, essa área aqui tem água, então a gente vai tentar explorar esse recurso, por enquanto a gente não conseguiu abrir ainda, temos que ter 10 mil habitantes, não sei, vamos ver aqui, 5 mil habitantes, nós temos já 5 mil, muito estranho, mas vai abrir já já, vai abrir já já, vamos fazer um pouco mais de fazendas então, ok, ah, nós temos um silo, o que melhora o lucro das fazendas em volta, um silo seria um lugar para armazenar a produção, né, por aqui, a gente tem que colocar numa área em que a gente vai fazer bastante fazenda, acho que aqui está bem legal, a gente pode aumentar, ah, não, aqui não, que aqui é o limite, ok, seria legal por aqui, na verdade, né, não para dentro da cidade, bom, vamos dar um look nas fazendas, áreas férteis, então, aqui não está uma posição muito ruim para ele não, aqui, pronto, depois a gente coloca outros, né, é claro que ele tem um custo, custo de 500, mas vai melhorar o lucro das fazendas, está construindo, né, já está bugadinho, será que está, nós estamos no play, ah, agora sim, nice, mais emprego, perfeito, perfeito, então vamos aumentar o número de fazendas aqui nessa área, aqui já vai uma, será, ótimo, vou botar outra aqui, não dá, vou tentar assim, deu, ótimo, então, então a gente, né, está tentando colocar dentro da área do silo, inclusive, o silo de armazenamento, tem um ângulo ruim, vou tentar assim, ótimo, fazenda de frutas aqui também, perfeito, e uma de gado, vamos ver se a gente coloca perto do silo, tem que aproveitar as áreas, né, aqui, 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 talvez, a gente não consiga fazer, vou fazer assim, perfeição total, perfeicione total, aumentando bem o número de fazendas, ok, muito bom, mil habitantes na cidade, ah, nós precisamos de 5 mil para usar água, desemprego, tá, não tem muita indústria, as indústrias não vieram muito ainda para a cidade, vamos ver se a gente coloca, vamos ver, problemas de encontrar lugar, tá, lugar para morar, então vamos colocar a área para eles, mais cruzamento não seria legal, aqui, a gente teria que replanejar essa estrutura, a gente teria que fazer um replanejamentozinho, mas tudo bem, vamos ver se a gente coloca eles para cá, também não seria muito boa ideia, vamos fazer uma estrutura, a gente está usando uma avenida cara aqui, tudo bem, vamos continuar usando, vamos usar, pode ser, pode ser, pode ser, não este, né, não combinou com a região, não, deixa eu ver um melhorzinho, assim está melhorzinho, não está muita diferença não, mas tudo bem, so nice, até agora está beautiful, poderíamos colocar o acesso aqui, se a gente quisesse também, mas, bom, avenida cara não precisa, vamos fazer uma avenida normal para cá, e agora a gente coloca uma área de moradores, vamos colocar assim, pode ser, muito perto daqui também não rola, pronto, vou botar um acesso por aqui, não custa nada, seria um acesso assim, simples e bonito, tudo de boa, tranquilo, numa nice, cidadezinha está ganhando dinheiro, isso é bom, isso é muito bom, está precisando de água, está precisando de água, vai ser difícil crescer sem água agora, deixa eu ver se é água só o que a cidade precisa, tem várias outras coisas também, eletricidade, manufatura, high-tech, por enquanto, a gente vai usando o que a gente tem, desemprego, os qualificados estão muito altos, escritórios, vamos ver, escritórios, 100% de satisfação, tráfego está ruim, vamos dar uma olhada no trânsito, aqui, que trânsito pesado, não muito, mas um pouquinho, vamos ver mais alguns lugares, aqui está bem pesadinho também, aqui está o pior, aqui está o pior, melhorar isso aqui, o traffic, a gente melhora aqui também, vamos ver se a gente tem como melhorar isso aqui, muito bem, cash flow nível 2, ótimo, ótimo, eu queria melhorar esse trânsito aqui, tinha que ter uma ida e uma volta isso aqui, está muito complicado, na verdade, só quebrando mesmo, que a gente conseguiria, melhorar isso aqui, então vamos fazer, senão a gente não vai conseguir, usar essa área não, vamos dar pause, aqui, pause, deixa eu ver se está no pause, pause, por favor, pause, ok, demolição, então nessa área, a gente vai fazer, passar uma outra estrada, pode ser até aqui assim, uma estrada dessa aqui, uma via expressa, né, vou puxar daqui, tranquilo, tranquilo, acho que eu exagerei um pouco também, para variar na pista, talvez seja uma pista muito grande, talvez essa aqui ficaria mais legal, é, a verdade é essa, a cidade está com dinheiro, vou destruir, boa que vai numa só, né, vou fazer assim, uma virilha pequena, agora vai ficar melhor, curvadinha, de boa, agora sim, agora sim, como eu queria, fazer umas ligações, pode ser aqui, perfeito, é, bom, vou botar aqui também, faz diferença, né, play, está aí nossa nova avenida, vamos ver se vai funcionar, né, melhor do que a outra, em todo caso, nossas usinas, como estão, estamos só com 1.800 habitantes, isso é ruim, isso é ruim, a gente tem que aumentar o número de habitantes, desemprego ainda está muito alto, vou tentar colocar um pouco mais de escritórios nessa área, né, deixa me ver, mais indústrias estão chegando na cidade, a gente está, né, a gente vai aumentando os nossos escritórios, vocês têm demanda para isso, né, em todo caso, a cidade está precisando de água, talvez a gente tenha que comprar água, na Omnicorp, vamos ver, a obra ficou muito boa, acho que o play, é que agora que não está funcionando, vamos ver isso aqui, não, agora está funcionando, ok, vou botar mais dois, pronto, já chegou um escritório, isso vai ficar um cruzamento bem, bem movimentado nesses cruzamentos aqui, me perdi até onde eu estou, aqui a entrada da cidade, vamos dar uma olhada no trânsito de entrada e saída da cidade, legal essa regiãozinha, gostei, escritórios, ok, mais habitantes, qualificados, vou botar eles para cá também, né, vou botar eles para cá, vamos fazer uma obra aqui de extensão também nessa área, vamos destruir isso aqui, e isso aqui, alguns escritórios também, infelizmente, mas a gente vai recolocar, vamos ver agora, a pista que a gente vai estender, a gente pode botar essa aqui, pode ser reto, está bem de boa, vamos fazer essa área reta, mais escritórios, mais escritórios, ok, não tem indústria de alta tecnologia, manufatura, não tem muitos workers for the agriculture, está faltando trabalhador no campo, vamos ver se a gente coloca mais para cá também, bom, calma, vamos ver os escritórios, aqui, ok, assim vai ficar mais legal, fizemos escritórios, agora vamos fazer, de repente, trabalhadores qualificados, aqui, assim, está ótimo, coube bastante casa, muito bom, a cidade está bem lucrativa, indústria pesada, está em oferta, combustível, ok, água, demanda alta, eletricidade, mas essas coisas a gente não pode fazer, eu acho, serviços, utilitários, nem nada, está tudo fechado, por enquanto, né, faltam trabalhadores para o campo, vamos colocar aqui, alguns trabalhadores nessa área, assim, deixa eu ver, um acesso legal para eles, aqui a gente vai pensar, como é que a gente vai fazer, vamos ver, vamos ver, talvez para cá, mas fica um pouco longe, né, queria colocar as mais próximas possível, vamos ver aqui uma área livre, vamos fazer assim, bastante trabalhadores do campo, um cara com uma área privilegiada, se der para estender essa avenida, seria legal também, ótimo, vou botar até aqui assim, uma rotatória, e a gente faz uma extensão, né, bom, por enquanto, é isso, bom, deixa assim, deixa assim, por enquanto é isso, a gente tem uma área boa para trabalhar aqui também, aqui está bom escritório, seria bom colocar escritórios aqui, se a gente estiver precisando, não tem job, não tem job, dois mil habitantes, serviços de saúde, vou botar ele aqui, vou botar ele aqui, aproveitar a deixa, serviço de saúde, clínica, centro médico, clínica grande, vou botar essa aqui, vou dar um look nela, e nem parece muito, centro médico, é uma clínica, é uma clínica, tá bom, calma, é uma clínica, o resto a gente bota de escritório, se estiver precisando, é mais bom, vamos botar, vamos botar, que dá emprego, e isso a cidade está precisando, ok, bom minha gente, vou ficar por aqui, nós evoluímos bem nossa cidade, já estamos com oito mil habitantes, estamos abrindo tudo, saúde, ok, dá uma riqueza eu acho, perfeito, estamos com um orçamento muito bom nessa cidade, congestão no tráfego, vamos dar uma olhada, aqui nessa área, aqui, bom, mas isso tudo vai ser, para o nosso próximo episódio, coloquem aí, as dicas e sugestões de vocês, para a gente continuar, a nossa evolução, valeu minha gente, um beijo, um abraço, e até a próxima, fui!